Rebelião destrói centro de progressão penitenciária de Jardinópolis. Presos do Semiaberto atearam fogo na unidade e provocaram uma fuga em massa. A superlotação seria o principal motivo. Correria em plena rodovia Cândido Portinari, que liga Ribeirão Preto a Brodowski. Policiais militares em perseguição estão atrás de presidiários do centro de progressão penitenciária de Jardinópolis, que provocaram uma fuga em massa. Os homens do Semiaberto derrubaram uma grade de quase 4 metros de altura que cercava a unidade. Os que ficaram se rebelaram e atearam fogo em um pavilhão. Do lado de fora, era possível ver o movimento de reeducandos e agentes, familiares também, angustiados em busca de informações. Será que eles estão apanhando lá dentro? A filha está desesperada, estou querendo notícia. E eles têm que me dar notícia, porque o meu filho está na responsabilidade deles. Aconteça o que acontecer, eles têm que me informar. Não é justo isso, sabe? A gente é mãe. A gente sabe quem é mãe, quem é pai, sabe a dor que a gente sente. Independente do filho ter ido para o caminho errado, não quer dizer que a gente também seja. E a dor de mãe, ele vai ser sempre meu filho. Independente. Aí eu queria só uma informação, se ele estava no grupo de fugir ou não. E eles não deram. Viaturas do corpo de bombeiros se deslocaram até a unidade prisional para ajudar no combate às chamas e na captura de fugitivos, que teriam ainda seguido pelo Rio Pardo. Policiais da Força Tática e o helicóptero Águia também estavam no local para dar apoio. O tumulto teve início após uma revista de rotina, mas os detentos reivindicavam agilidade no processo de redução de pena e reclamam da superlotação. O CPP foi construído em 2013 para abrigar mil reeducandos, aqueles que já cumpriram boa parte da pena com bom comportamento. Mas atualmente, possui cerca de 1.800. Nós, advogados, não temos acesso à cela. Nós vamos até o parlatório, onde a gente se dirige ao cliente, onde a gente tem acesso ao cliente para conversar. Mas é superlotada, existem pessoas que dormem no chão, até ter uma... Eu acho que tem uma certa hierarquia aí dentro, até eles conseguirem estar se colocando em uma condição mais humana. Enquanto o fogo consumia a unidade, o incêndio no canavial ao redor do presídio tentava evitar a dispersão dos outros presos, que se esconderam em meio à plantação. Uma nuvem de fumaça chegou a encobrir a rodovia para o desespero também dos motoristas. Foi aí que o grupo de intervenção rápida da SAP invadiu a central para controlar o motim. Fugitivos chegavam a todo momento. 100 já haviam sido recapturados. Rebelião controlada e, nesse momento, os detentos estão sendo trazidos para esse pátio. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, nenhum funcionário foi feito refém e não há feridos. Porém, a unidade ficou bastante destruída e esses homens deverão ser transferidos ainda hoje. Ximeno Osório, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. E fotos enviadas ao Jornal da Clube mostram a situação de como ficou parte do presídio. Durante a tarde, polícia e bombeiros continuaram com as buscas pelo rio e um corpo carbonizado foi encontrado num canavial próximo a Júrucê. As buscas foram suspensas no final da tarde. O pescador, que estava no rio no momento da fuga, afirmou que viu um dos detentos no rio. Três presidiários pularam aqui, para o lado de cima do rio. O Moreninho foi pular no rio ali. Ele pulou mais ou menos uns 10 metros da margem. Aí ele começou a pedir socorro para mim. Eu não sabia o que fazer. Eu peguei e fiquei lá. Aí ele começou a se afogar, começou a se debater na água. Aí ele se afundou. Depois ele subiu, se debateu de novo e ele afundou. Aí depois disso, só veio as bolhas para cima. A polícia ainda não divulgou o número exato de detentos ser capturados.